O Windows Defender continua em execução ou você não conseguiu desativá-lo por completo? Hoje trago a parte 2 de como desativar o Windows Defender definitivamente. Mohamed aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, vi que muitas pessoas no vídeo anterior não conseguiram desativar o seu Windows Defender, porque foi como eu disse nos comentários, pessoal. Aquele vídeo foi produzido e postado antes da nova atualização desnecessária do Windows 10. O procedimento anterior é funcional para quem ainda não atualizou o seu Windows. E antes de postar aqui no canal, eu testo antes comigo para trazer o melhor conteúdo e ajudar todos vocês. Eu não sei se aquele procedimento do vídeo anterior vale para a nova atualização. E outra coisa também, é que o Gepedit ou o editor de política de grupo não existe em todas as versões do Windows. Então muitas pessoas encontraram dificuldade ou não conseguiram desativar por esse motivo. E vale ressaltar que comigo também aconteceu o mesmo. Após eu desativar a segurança do Windows, o tão famoso Antimowire Serviço Executable continuou funcionando. E o pior, fazendo meu HD e memória chegar ao 100% sempre. Porém, eu achei um programa que desativa seu Windows Defender e também o Antimowire Serviço Executable por completo com apenas um clique. O link do mesmo estará na descrição pra vocês baixarem. Bom, funcionou comigo. E eu espero que funcione com vocês também. O link vai estar lá no Mediafire, é só clicar em Download. Antes da gente ir lá ver o nosso programa, eu vou mostrar pra vocês que o meu segurança do Windows está ativado. Vocês podem ver, ele está funcionando normalmente. Aqui a produção em tempo real está ativado. Deixa eu voltar aqui. Aqui é tudo ativado. Ok? Então para desativar, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui a tela. Após baixar, vocês vão na biblioteca do Windows. E vamos aqui em Download. Caso seus downloads sejam feitos na área de trabalho, é só ir na área de trabalho. É só ir lá na área de trabalho. Daí vamos aqui no Defender Control. Clique no botão direito de cima. Extrair aqui. Vocês vão precisar ter o Enrar instalado no seu computador. Após extrair, vamos abrir a pasta Defender Control. Aqui temos o aplicativo Defender Control. Clique no botão direito de cima. Executar como administrador. Beleza. Vamos deixar aqui no cantinho. Eu vou abrir o Gerenciador de Tarefas. Clique no botão direito de cima aqui na barra de tarefas. Vamos em Gerenciador de Tarefas. Aqui vocês podem perceber que o Antimoware Serviço Executable está funcionando e ele está consumindo bastante memória RAM do meu computador. Então vocês vão perceber que desativando o Windows Defender, automaticamente o Antimoware Serviço Executable vai parar de funcionar também. Ou seja, você vai desativar seu Windows Defender e também vai desativar essa opção que consome muita memória e muito HD. Bom, vamos lá. Para desativar o Windows Defender, vocês vão clicar em Desabilitar o Windows Defender. Clique. Por favor, aguarde. E pronto, o Windows Defender está desativado. Vocês podem perceber que o Antimoware Serviço Executable vai desaparecer automaticamente. Então, esse problema já foi corrigido. Para poder desativar o Windows Defender, vocês vão reiniciar seu computador. Que na verdade ele já foi desativado. Porém, vocês precisam reiniciar para que o processo seja concluído. Vocês podem fechar o aplicativo de boa. Pode fechar a barra de tarefas. Pode fechar tudo e reiniciar seu computador. Após reiniciar, vamos verificar se também desativou o Windows Defender. Vamos aqui na lupa. Pesquise por segurança do Windows. O meu já apareceu de cara. Eu vou dar um clique. Aqui nós vamos em Proteção contra vírus e ameaças. E como vocês podem ver, o Windows Defender foi desativado por completo. Aqui diz, nenhum provedor de antivírus ativa. Seu dispositivo está vulnerável. Ou seja, além dele desativar o Antimoware Serviço Executable. Ele também desativou o Windows Defender por completo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like. Porque é muito importante para o feedback do vídeo. Se inscreva no canal para não perder novos conteúdos como esse. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho